Gente, tá chuvoso hoje, hein? Hoje o tempo tá chuvoso Tá chovendo Tá aquele friozinho Bem chuvoso Bem forte mesmo Não sei como é que tá na terrinha de vocês aí Mas pra cá Hoje tá garoando Tá aquela garoa fina Nebrina fria, chuvosa Bom pra ficar deitado Dormindo, não sei como é que tá a terrinha de vocês Mas me diga Depois aí, viu? Nos comentários do vídeo, como é que tá na terrinha de vocês Porque pra cá tá bem gelado Garoando frio mesmo E tá bom só pra quê? Tomar aquele cafezinho Ficar deitado debaixo da coberta Não fazer nada pra ninguém Aproveitar bem o dia mesmo A minha sexta-feira Sextou Sextou, galera Sexta-feira, galera Sextou, minha gente Para que E aí E aí E aí Obrigado.